Fala tu, Gris! Que o McDonald's é líder mundial entre as redes de fast food especializadas em hambúrguer, você já sabe. Mas como eles fazem para administrar mais de 32 mil restaurantes em 118 países e ainda assim fazem para se reinventar ao meio de tantas polêmicas é um assunto muito interessante e necessário para quem é entusiasta por marketing, assim como nós. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre como o marketing do McDonald's fez para se reinventar, aproveita e já dá uma força aí para a gente se inscrevendo no canal, deixando o seu like e agora eu vou passar a bola para o meu patrão, Grisão, que vai contar um pouquinho mais dessa história para vocês. Fala tu, Matias! Então, cara, hoje a gente vai falar sobre como o McDonald's atende mais de 58 milhões de pessoas por dia e promete uma experiência de refeição simples, fácil e agradável para todos os seus clientes. Vamos começar do começo, tá? A história da McDonald's Corporation remonta a 1955, quando o Ray Kroc, um vendedor de multi-mixer, aquelas máquinas de bater milkshake, sabe? Adquiriu a franquia de um restaurante dos irmãos McDonald's e batizou de McDonald's e, junto com isso, passou a oferecer alimentos simples como o famoso hambúrguer de 15 centavos de dólar. O Kroc acabou ajudando a projetar o edifício, que tinha laterais vermelhas e brancas, e um único arco dourado, para atrair a atenção do público local. Dez anos depois disso, haveria 700 restaurantes McDonald's pelo país, e a marca estaria prestes a se tornar um nome familiar. Durante as décadas de 60 e 70, Kroc levou o McDonald's ao crescimento nacional e internacional, enquanto reforçava a importância da qualidade, do atendimento, da limpeza e do valor. O menu foi ampliado e passou a incluir também o Big Mac, Quarteirão, MacLunch Feliz e MacFish, além de itens como o café da manhã como o Egg McMuffin. Kroc também logo entendeu que seu público-alvo era formado por crianças e famílias, e por isso ele concentrou todos os seus esforços de propaganda nesses grupos, e lançou Ronald McDonald's em 1965, durante um comercial de 60 segundos. Logo depois de colocar o palhacinho em cena, outros personagens como o Grimace, o Hamburglar, o Mayor MacCheese, fizeram sua estreia em campanhas publicitárias do McDonald's, e ajudaram a atrair para seus restaurantes crianças que desejavam alimentos simples, saborosos, e além disso, um pouquinho de diversão. Foi também nessa época que o McDonald's criou a Ronald McDonald House, inaugurada em 1974, para ajudar crianças com leucemia. E desde então, a ação de caridade se expandiu globalmente por meio da Ronald McDonald House Charities, que se esforça para melhorar a vida, a saúde e o bem-estar de crianças por meio de três grandes programas da Ronald McDonald's, o programa House, o programa Family Room e o programa Carry Mobile. O McDonald's então se expandiu agressivamente para o mercado internacional ao longo da década de 80, se estabeleceu em locais da Europa, Ásia, Filipinas e até a Malásia. Essa rápida expansão, no entanto, levou a muitas batalhas durante a década de 90 e o início da década de 2000, chegando lá perto de onde a gente nasceu, aí você já vai começar a entender um pouco melhor essa história toda. A empresa acabou perdendo seu foco e direcionamento com uma expansão de cerca de 2 mil novos restaurantes por ano. Com tudo isso acontecendo, os novos funcionários não eram treinados rapidamente o suficiente, o que levou a um mau atendimento ao cliente e restaurantes mais sujos. Com o tempo, novos concorrentes acabaram surgindo, e eles acabaram tendo que se submeter a adquirir empresas não especializadas em hambúrguer, como a Chipotle e a Boston Market, que acabaram sendo vendidas em 2006 e 2007, respectivamente. O gosto do consumidor mudou, e novos produtos, por exemplo, como o pizza e o Ark Deluxe, e os sanduíches frios, não se tornaram mais populares entre os consumidores. E isso também aconteceu com pequenos ajustes no menu, incluindo várias modificações, como por exemplo, no muro especial do Big Mac. Jim Skinner, que é CEO do McDonald's, explicou, Em 2003, o McDonald's implementou um esforço estratégico chamado Plan to Win, ou na nossa tradução aqui brasileirada, Plano pra Vencer. A estrutura, que persiste até os dias de hoje, ajudou os restaurantes McDonald's a voltarem a se concentrar na oferta de uma experiência de consumo melhor e de maior qualidade, em vez de uma opção rápida e barata de fast food. A cartilha do plano apresentava uma visão estratégica sobre como melhorar os 5 P's da empresa. Pra quem não lembra, são pessoas, produtos, promoções, preços e pontos de venda. Mas permitia que cada estabelecimento se adaptasse aos variados ambientes e culturas locais. Por exemplo, o McDonald's introduziu um pequeno enrolado de bacon pro café da manhã no Reino dos Estados Unidos, um hambúrguer M Premium na França e ovo, tomate e pimenta no McPuff da China. Os preços também acabavam variando ligeiramente nos Estados Unidos, para melhor refletir diferentes gostos em diferentes regiões. Algumas mudanças nos alimentos que contribuíram para a volta por cima da empresa incluíram o oferecimento de mais opções de frango à medida que o consumo de carne começou a diminuir, a venda de leite em garrafa em vez de caixa e a remoção das opções Super Size, depois que o documentário Super Size Me teve como alvo o McDonald's e sua ligação com a obesidade. Para responder as tendências de uma vida saudável, o McDonald's começou a oferecer saladas especiais, bem como fatias de maçã em vez de batatas fritas no McLanche Feliz, além de McNuggets somente com carne branca. Enquanto muitas das opções mais saudáveis eram direcionadas às mães e cobravam um preço premium, foi introduzido agora no menu de 1 dólar e visava a faixa de baixa renda e também de adolescentes. Outras respostas acabaram incluindo a melhoria do serviço drive-thru, que gerava 60% dos negócios da empresa nos Estados Unidos. A introdução de mais opções de salgadinhos e a reforma dos restaurantes com assentos de couro, paredes pintadas com cores mais quentes e televisores de tela plana. Os resultados iniciais foram surpreendentes. De 2003 a 2006, o preço das ações subiu 170%. As vendas continuaram a aumentar até o final da década de 2000 e chegaram a custar cerca de R$ 23,5 bilhões em 2008, tornando o McDonald's uma de apenas duas empresas listadas no Dow Jones Industrial Average, cujo preço das ações subiu em 2008, época que aconteceu a crise nos Estados Unidos. O McDonald's continuou a prosperar em 2009, graças a seu hambúrguer Angus Premium e sua linha de McCafé, que competiu diretamente com concorrentes como por exemplo a Starbucks, com bebidas de cafés especiais não tão caras. O McDonald's acabou lançando também um esforço mundial de renovação de suas embalagens, como resultado de intensas pesquisas com consumidores. As novas embalagens visavam cumprir várias tarefas, inclusive informar aos consumidores sobre a preocupação do McDonald's com a saúde e tornar conhecimento seu uso de produtos cultivados localmente. Foram acrescentados diversos textos e negritos e fotografias em cores vivas de ingredientes reais, como por exemplo a batata na embalagem de fritas e vegetais, queijo e utensílios de cozinha na embalagem do hambúrguer. Mary Dillon, diretora de marketing global do McDonald's, explicou que o objetivo é criar personalidades únicas para nossos itens de menu, contando a história de cada um. No decorrer dos anos, o McDonald's criou inúmeras campanhas de marketing e slogans bem-sucedidos, como Traduzindo, você merece uma pausa hoje, It's a good time for the great taste of McDonald's, É um bom momento para o delicioso sabor de McDonald's e Food, folks and fun, comida, pessoas e diversão. Sua atual campanha, I'm loving it, no Brasil, amo muito tudo isso, parece estar no caminho certo para se juntar às outras, ajudando a empresa a atingir um recorde de vendas e de crescimento, apesar do cenário de crise econômica. Então, Matias, tudo o que foi falado até agora, mostra que, cara, às vezes a gente precisa sentar e repensar as nossas estratégias, para que a gente consiga ser mais assertivo e consiga ajudar cada vez mais o nosso público. E nesse último ponto que você cita, mostra o quanto é importante esse storytelling por trás de cada detalhe, que cria esse vínculo e essa aproximação com o público. É isso, pessoal. A gente queria agradecer todos vocês que chegaram até o final, pedir para vocês darem um joinha, compartilhar no vídeo, se inscrever no canal e também mandar um abraço para o nosso novo integrante de Magris Lab, nosso amigo Butina, que agora faz parte da edição de vídeos. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.